Aqui no canal Pretz FC para falar do Corinthians, eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. E aí é praticamente impossível você ter seis derrotas em 11 jogos e ainda conseguir a classificação. É muito difícil. E aconteceu com o Corinthians. A sequência de cinco derrotas consecutivas com o Mano Menezes foi praticamente a consequência total e brutal da eliminação corintiana. O Augusto Melo não deveria ter mantido o Mano, deveria ter mudado o treinador na virada do ano porque o Mano nunca foi o treinador dele. Ponto. Preferiu apostar e acabou se dando mal. Agora, é praticamente impossível você querer mudar vícios de 16 anos, sem renovação e sem transparência, em 60 dias. Então, a diretoria bateu muita cabeça nesse início de gestão, mas agora tem que ter calma. Tem que aproveitar a última rodada do Paulista contra o Água Santa para treinar o time para enfrentar o São Bernardo, dia 14 de março, pela Copa do Brasil. Jogo único da segunda fase em São Bernardo. Jogo duríssimo. O Corinthians perdeu para o São Bernardo no Campeonato Paulista. Então, a prioridade agora é seguir na Copa do Brasil, se classificando para a terceira fase. E outra. E só vai disputar a Copa do Brasil de 25 se ficar entre os seis primeiros do brasileiro ou se ganhar a Copa do Brasil de 24. Então, o Corinthians se meteu numa situação complicada por uma falta de tato, dá para dizer assim. Por uma falta de experiência e de gestão ao apostar num treinador que não era o treinador do novo presidente. Então, o Corinthians é eliminado e realmente isso é uma pena. Para fechar, caso o Matias Rorras. Todo mundo queria o Rorras. Botafogo queria, fez uma proposta gigantesca. Aí, quando viu a proposta do Corinthians, puxou o carro. Porque o Corinthians pagou uma fortuna pelo argentino que fazia sucesso no Racing e jogava bem, junto com o Aníbal Moreno, que está hoje no Palmeiras. Era uma dupla de sucesso. Aqui ele foi um fiasco. Em nenhum momento se mostrou comprometido com a causa, mas também não recebeu um centavo. E aí é que fica o caso. O Augusto Mera e a gestão não têm culpa do que aconteceu com o Rorras agora. O pacote foi gigantesco como prejuízo para o Corinthians. Então, o Rorras foi mal no Corinthians? Foi um mico. Péssimo. Uma das piores contratações. Mas, ele não tinha que receber o seu salário? Claro que tinha. Quantas ações trabalhistas que os jogadores entram na justiça e não pode atrasar um dia de pagamento sob pena de multas milionárias? Isso já aconteceu outras vezes. Então, o fato dele se sentir prejudicado, afetando o seu ambiente, o ambiente dele próprio no Corinthians, evidente que deixou a sua participação e a sua passagem pelo Corinthians de uma maneira muito ruim. Matias Rorras. Um micaço vai embora, mas não dá para condená-lo, que ele cobre o que ele tem para receber. Apenas isso. Hoje, a lei é dos jogadores. E os clubes têm que estar muito atentos para isso. Corinthians eliminado do campeonato paulista. Prioriza agora a Copa do Brasil e depois se prepara para a Série A e também para a Copa Sul-Americana. Canal Preds FC no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.